A Natura é feita de gente, é feita de vida, de estar empolgado, de acreditar no que faz. A Natura é feita de sonhos, de encantamentos, de descobertas e revelações. É uma rede de gente bonita e gente muito vibrante. É feita de gente apaixonada, de entusiasmo, de crença, de que vida é bonita, essa percepção de que vida é uma coisa maravilhosa. Eu sempre coloco assim, gente gosta de gente. Elisa aqui, ele consegue encher uma mão de cinco amigos. Tenho várias colegas aqui, não são colegas, são amigos. Essa relação da interação, do vínculo, de olhar no olho e conversar e construir junto. Não tem como você não se sentir parte dessa rede com amor, com respeito, com a família. Essas redes que te sostêm, que te incentivam, que te alientam, que te dão muito amor e te possibilitam que você o dê também. É muito bacana isso. A rede se manifesta todos os momentos nas histórias de evolução e de transformação de cada pessoa. Um trabalho de desejo de transformar algo, de vontade de fazer algo. Ele saber ponerse no lugar do outro, através das relações e de te dar às pessoas, um pode ajudá-las a crescer. E não se faz nada sozinho, somos interdependentes sim, as coisas se conectam sim, somos pai da natureza sim. E viver isso na sua plenitude é muito forte, é muito bom e renova. Isso é o maior valor que encontro que tem na natureza. Que te incentiva a que a sua essência inunde todo o seu dia a dia. Eu me sinto sempre brilhando, quando estou na natura. Essa crença no aperfeiçoamento faz a natura ser o que ela é. O desejo genuíno de querer melhorar a vida do outro. Trazendo prosperidade, pertencimento e o sentimento de propósito a todos que se juntam a essa rede. A gente tem que honrar essas raízes e poder transformá-las para os próximos 50 anos. O privilégio de poder conviver e se sentir conectado com as pessoas que querem construir um mundo melhor. Então a todos esses parceiros de história, muita gratidão. A nossa vocação é nos tornarmos cada vez mais uma luz. Vamos fazer isso juntos. A nossa vocação é nos tornarmos cada vez mais uma luz.